O governo apreciou o Ministério da Justiça no serviço, o de faz certificado na Imbarai. O governo apreciou o Ministério da Justiça no serviço, o de faz certificado na Imbarai. O governo apreciou o o esforço para fazer o resisto eletrônico para a propriedade da União Europeia do Timor lá no entanto, onde a TN não se alugam, se alugam, se alugam, se alugam para a TN. E a fase de primeira, a orientação da União Europeia do Sr. Primeiro-Ministro, o nome da Ordem, o técnico, o Ministro da Justiça, ao atuir a lei, a TN, há quase 500 anos no Timor-Leste, o cidadão do Timor é o Timor, não é o Timor, não é o TN. E o tempo português, não é o TN. E o tempo indonesia, não é o TN. E o tempo é o TN, há 20 anos no Timor, não é o Timor, não é o TN. 28 de novembro, foram a proclamação de independência, e a reflexão é a liberação da Pátria, liberação do povo. E os heróis da Pátria, Sira-Semores, e os mártires de balão matem. E os líderes históricos, Sira-Semores, e os luta na Sira-Semores, frente à armada, frente ao diplomático, frente à resistência. Não é o TN. E os senhores, não é o TN. E a priori da proclamação de independência, de ser, deve-se lutar na Sira-Semores, liberação da Pátria, liberação da Pátria, e a entrega, consigo lutar,erapeutas da Sira-Semores, e a entrega certificados, títul 9 da Rai para o TN. Tuir plano atividade vai sertificado titulo 9 barraine, seihalauluk iha raiwa, iha lorong ronda simvalu fula novembro tinane, maritu da Costa Juliana Suarez, ZMN.